2, 1, 2, 1, 4... Here we go! E aí, Ultron? E aí, Luquinha? E aí, Paidana? Vocês estão na cala aí? Estou escutando Estou escutando Rapazinhos Vai ter treta Muita treta Vamos seguir Derrubei um lá embaixo Já vai ter que ir lá para Garantir o falecimento dele O cara subiu a corda alta Falecimento garantido Falecimento garantido Falecimento 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 Agora quem vai deixar o Fennec no chão Eu tenho a mítica também, Eltron É que eu vou gastar mais que R$ 7.300 para finalizar aquela roleta, né? Da M2. Senão eu ia pegar ela, mano. A gente vai pegar ela. A gente vai pegar ela. A gente vai pegar ela. O terminal de chão está quase pronto. Fenec aqui ó. Oi? Você quer fenec? Fenec. Quer que eu pegue ela pra você? Se você quiser usar aí eu pego. Cadê ela? Vamos pegar ela pra você então. Vamos fazer ela. É aqui ó. É de roleta ó. Aqui ó. Já fiz ela aí. Tem um mod aqui ó. Se quiser pegar pro seu. Eu não uso esse mod. Com vertical eu não uso. Não. Eu uso na fenec. Bala estendi é. Eu uso dispersão né. Eu uso cano longo. Usa o cano longo. Tiro longo. E... Estendido. A airdropa está vindo. Juizinho, vamos lá. Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Ah, muda essa voz aí. Vambora. Cadê um cara? Vambora gente. Chega no drop aí. Ah mano, não acredito. Cadê um cara, não vai perder muito tempo. Deve ser o cara da Casa Azul lá, mano. Mas já abriram aqui, ó. E eu, foi você. E outra, pra até achar aquele cara ali, o Tron. É achar o cara, o cara vai ficar dando mó alcanceira em nós ali. Deve ser o que sobrou ali da Casa Azul, mano. Certeza. Ou é os cara que tá vindo de centro, né? Pegou a tirolesa pra vir de centro, né? Isso pode fazer, isso pode fazer. Airdropa. Airdropa. Nossa, cara, tem meu no drop, tô atrasado, hein, mano. Nossa, cara, tem meu no drop, tô atrasado, hein, mano. Tem um L aí, ó. Não sei se é daí do Instituto, não. Desse Instituto não tem L, né? Olha lá, ó. Tá em movimentação, ó. Ah, eu vou pegar minha MEC, mano. Bora, 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 bora. Bora, bora, já pegou a arma. Mete bala nesse cara, se ele siga nós. Boa, boa. Mete bala, vamos na direção do segundo drop. Lá não tem mais drop pra eles, mano. Alguém quer alguma arma de drop aí no terceiro ali? Senec, quer testar Senec? Neutron. Airdropa está chegando. De volta, de volta. Melhor outro dia, se dá. Eu já tô com os motos ligadosos. Dois L aí, ó. Deixa os caras se arrebentar. Ele tá meter bala de longe. E o cara bugou. Rebenta. Eu já tô com os motos ligados. Ela parou aí, hein? Fica aqui. Eu acho que bugou. Encagem os inimigos. Reloadando. Segura a minha ordem. Bora. Tem dois L aí ainda. Mete bala, rapaziada. Pula, 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 pula. Tô com a PHJ. Cai aqui em cima. Vamos pra cima não, vamos pra cima não. Cuidado, excesso de confiança, hein, bravo. Ah, vamos, mano. Se morrer, começa a outra. Pula, foda-se. É treino. Esquerda. Vai, 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 vai. Tomou, recuo. Vou pra cima não. Tem um cara aí atrás, eu vou recuar. Agora eu vou recuar, agora eu vou recuar. Eles tão com dois a menos, nós tá com um a menos só. Nós tá em três. A tag dos caras tá aqui pra nós pegar. A do nosso eu já puxei. Agora, mas, agora dá pra nós marcar essa tag. Cê tá de trap? Faz a trap nos loots aí, Ultron. A airdrop está chegando. Cuidado, rapaz. Chegou gente em casa, tem que sair. Tem que sair, rapaz. Ah, espera um pouco aí, fala que você tá jogando code. Fala suco. Mais cinco minutos, mano. Mais cinco minutos, Paidana, vai. Não, eu tenho que sair aqui, velho. É urgente. Fala que você tá cagando, ó. Fala, eu tô dando uma cagadinha de leve. Tô soltando um pum e já vou. Valeu, rapaz. Valeu, mano. Valeu. O cara veio e desistiu. Nossa, mas nem fumaceou o carro do cara, mano. Se eu tivesse bem pra cima, eu teria jogado um granado certinha. Ele põe embora. Ele vai voltar. Ele vai pegar outro carro. Trap deploiado. O que é esse aleator aí, bravo? Ele vai ficar um pouco. Paidana. Ah, eu tenho ele aqui adicionado. Eu não lembro quem que é. Esse cara do carro vai tentar voltar. Esse cara do carro vai tentar voltar. Ele vai ter que ir, ó. Olha a safe. Olha o helicóptero chegando, ó. Segura a UD, hein. É pra tu tá usando o olho também, bro. Cara, fica marcando a tag, velho. Cês querem deixar pegar a tag? Quer que deixe seu parceiro pegar a tag? Cê pegou dos seus outros? Não. Nós deixa. Eu posso correr direto. É só se inscrever no canal do Brabo Cotimobile. Baby now. Eutron. Viu? Eutron. Eu não tô mais ligando pra esse negócio aí de ego, não, mano. Sabe? Fechar todas. A gente tem que jogar pra se divertir, mano. Morrer, começa outro e já era. Porque senão a gente fica muito nervosinho, Eutron. Eu e você, principalmente. A gente fica muito nervoso por causa disso daí. É bobeira. É ou não é, Luquinha? Desnecessário. Liga também. Fica nervosinho também. Ninguém gosta de perder. A verdade é essa. É ou não é? Tudo que a gente puder fazer pra evitar e perder, a gente vai. Mas a gente tem que encarar a realidade, mano. Tá cheio de trapaceiro aqui, Eutron. Então a gente vai perder, velho. Não é uma coisa que depende só de nós, entendeu? Agora esse aí é o fator externo. O cheater. Por isso que a gente tem que fazer esse modo mais agressivo. Se perder, começa outra e se foda. O duro é tipo assim, se a gente pudesse jogar só três partidas por dia. Tipo, ah, não. Tem que ganhar as três pra jogar a quarta. Senão dá pra jogar só três, entendeu? Ah, mas a gente pode jogar quantas a gente quiser. Mete trap nessa tirolesa aqui, ó. O cara vai tentar subir aí. Vamos ficar ali. É, eles vão vir aqui. Deixa eles virem, eles vão subir essa tirolesa aí. Vamos inspirar eles aqui, ó. Fazer as boas-vindas aqui, ó. Eu tava vendo também aqui esse negócio de fechar a partida aí, ó. Não, beleza. Enquanto o jogo tava... Que não tinha hack, nada, Eutron. Legal. Mas a partir do momento que o jogo tá com hack, mano, é... Perda de tempo, velho. Inflação de ego. Também tá dando quase a mesma coisa, bro. A gente tá ganhando ainda. A gente tá ganhando ainda, mano. A mesma coisa. Não, mas se nós estivéssemos jogando naquele estilo BRB mais recuado, você viu que a gente tava quase desistindo do jogo? Os caras acabaram desistindo do jogo. Que o Denai fica fazendo cover. O jogo inteiro, Luquinha. Jogo monótono pra chegar no final e morrer? Desanima, mano. É ou não é? Tá jogando por arrochadão. É, se morrer começa a outra que se foda. Daí fica dezoito minutos segurando, fazendo certo, fazendo certo. Subindo aí. Subindo. Esse é o BOT. Tá aqui. Outro não, hein. É dois caras. É dois caras. Mano, eu acho que a Mech tá melhor que a Fennec ainda. Sei lá, eu tô usando as duas, entendeu? Eu morri um dia desse com um cara de Fennec. Tem um cara mais pra baixo aí, ó. Pegou? Cadê ele? Vamos agrupar. O carro está chegando. O carro? O baixo tem. Olha a Mech. Eu acho que os caras, viu? Eu acho que os caras tinham nerfado a Mech. Depois os caras... Depois os caras buforaram de novo, Eutron. A zona de segurança está colabora. O carro está jogando bem aí. Valeu, valeu, mano. Valeu pela humildade, mano. Ou é os amigos dele, sei lá. Eu acho que foi com os amigos dele. Alguém quer placa gorda? Vou soltar aqui, ó. Placa gorda aqui pra vocês, ó. Só tem duas aí, ó. Eu tô de boa. Tem cara aí em cima, velho. Enfim, vamos vindo conforme for fechando o gás. Será ele? Trap depload. Hã? Vai lá. Não, droga. Deu esse cara. Quanto é? Minha costa aqui tem, ó. Tá de gordinho? Tem aqui, amor? Cuidado aí, bravo. Espera. Eu tô meio que... Eu tô marcando aqui. Isso não tem, galera. Tá aí daqui, ó. Tá lá, tá lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá no bico do morro, lá, ó. É nóis três contra dois. Não, vamos segurar aqui, vamos segurar aqui. Agora acho que não vira ruxar assim, hein, separadão, hein. Virando a ruxar aí, hein. Virando a ruxar aí, hein. Virando a ruxar aí. Virando a ruxar aí. Calma isso, vou te dar um cliente aqui. E aí, tudo bem? Já vai?